Um ano depois da abertura de um cabinete de saúde oral no Centro de Saúde de São Miguel, é agora a vez de São Tiago receber este serviço. A sala está montada e o processo de recrutamento do médico dentista deve ficar concluído em breve, permitindo que haja consultas durante toda a semana. Não, já temos as duas propostas connosco, falta abrir e ver se alguma das firmas que concorreu pode às vezes levantar qualquer problema e por isso mesmo dissemos à Sra. Secretária de Estado que só dentro de alguns dias é que diríamos qual era o médico dentista que para aqui vinha e às sententárias não alinhamos em dizer, olhei este e depois não ser, porque o outro reclamou. Mas já temos em nosso poder as duas propostas. Para já muda o facto de termos aqui médico dentista aqui em São Miguel. Portanto, em dias completamente desintonizados, de modo a que haja médico dentista todos os dias no Centro de Saúde de Castelo Branco. Para qualquer utente? Para qualquer utente referenciado pelos médicos de família. E para utentes que já é em tratamento são referenciados pelo médico dentista. O dentista vai chegar, mas como ainda não chegou, a Secretária de Estado preferiu deixar a bandeira como estava e por isso a inauguração ficará para mais tarde. Em só lito à parte, o Governo quer alargar o atendimento de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde para chegar a quem não tem possibilidade de pagar consultas no privado. E aquilo que nós percebemos é que, de acordo com os dados nacionais, a saúde oral, particularmente nas pessoas mais velhas, em má, 14% da população com mais de 65 anos é desdentada total. Isso tem repercussões sérias. Como já disse, não só em termos sociais, mas também em termos da forma como se alimenta e também em termos das comorbidades, das implicações que uma má alimentação pode ter na sua saúde. Na Unidade Local de Saúde, o atendimento ao nível da saúde oral não ficará pela cidade, sendo alargado mais quatro concelhos. Só nos foram dados quatro concelhos por agora. Foram dois do interior, dois mais pequenos e dois maiores. Os maiores foram por Ensa Nova e foi a Certeza. Os mais pequenos foi a Hidanha, por ser muito interior e ter muita distância entre as extensões e pena-meu-corpo porque tem 5 mil habitantes. E não ter transportes para aqui, senão de manhã e à noite. Foi por aí que começámos. A breve visita ao Centro de Saúde de Santiago passou ainda pela Unidade de Cuidados na Comunidade e a nova Unidade de Reanimação. O regresso poderá acontecer em breve para a inauguração efetiva do Gabinete de Saúde Oral, para o qual já a placa. Só é preciso alterar a data.